Hoje, qual que é a maior dificuldade do brasileiro em relação ao seguro? Hoje eu diria, é realmente entender como funciona. Porque é bem diferente do Brasil. É totalmente diferente do Brasil. No Brasil você paga um plano e pronto, o plano paga tudo. Aqui não, aqui tem, vou falar as palavras que pra vocês pode ser totalmente novo, novo. Deductible, out of pocket, copayment, tudo isso eles não sabem. Ela não tem, agora o copaymento acho que tá começando no Brasil. Acho que agora já tem, né? Porque as companhias também não estão aguentando, né? Pagar tudo. Aqui eles criaram copayment, out of pocket. Out of pocket quer dizer o que sai do bolso. É o máximo que pode sair do bolso. É o máximo que pode sair do bolso por ano. Então você tem que explicar pra eles como funciona. Ah, eu fui no médico e paguei 5 dólares. Tá, tudo que você paga sai do seu out of pocket. Ah, eu fui no médico, fui no hospital e tinha que pagar 200 dólares. O copay não? O copay é parte do out of pocket ou não? Tudo. Tudo que você paga, copay... Tudo sai ou do deductible ou do out of pocket. Então quando você atingir aquele máximo, out of pocket... Qual que é a diferença do deductible e do out of pocket? O deductible, gente, eu acho que é franquia no Brasil, né? Out of pocket quer dizer o limite gasto do bolso. Tá, mas me fala, porque eu... Em português, em inglês? Ok. O deductible, antes do seu plano começar a pagar, você é responsável por aquela parte. Um exemplo, se você tem um deductible de 5 mil no seu plano, e aí você vai pro hospital e o seu plano cobra até mil dólares, um milhão, por exemplo, os primeiros 5 mil é seu e os... Não, isso é o out of pocket. Esse é o deductible. Agora, se você tem 5 mil dólares de deductible mais 5 de out of pocket, é diferente. Primeiro você cobra os 5 mil, depois vem os 20% de out of pocket e no total o seu out of pocket é 10 mil. Tô dando um número assim, mas eu não sei qual é. Mas aí, então, para aí, que agora você me confundiu ou eu te confundi? Vamos lá. Tem o out of pocket, o máximo que eu passo, que eu posso pagar. Então, no meu caso, no meu seguro, é 3 mil e 500 dólares. Ok. Quanto é o seu deductible? É zero? Porque tem duas coisas. O meu deductible, eu acho que é assim, ó, 10%. Essa é a sua co-participação. Deixa eu te explicar. É, porque agora eu tô confuso também. Deixa eu te explicar. Existem dois tipos, mais ou menos, dois tipos de plano, tá? Tem planos que é zero deductible and out of pocket 3 mil, que eu acho que você deve ter. É o meu máximo que eu pago por ano. Ok, o seu deve ser zero deductible. Se eu fosse fazer para você, eu faria zero deductible, 3 mil dólares, 3 mil e 500 de out of pocket. Como funciona? Você tem os co-payments. Como você não tem deductible, você só paga co-pay. Ah, não. Você pagaria talvez 25, 50 de co-payments. Isso. Vai? Meu hospital é 350. Ok. Seu hospital é co-payments. O seu preço fixo. Isso. Ok, vamos dizer que você vai... Então, atrás da minha carteirinha, tem todos os preços. Tem todos os preços. Isso aí. Exatamente. E aí, ok. Quando você atinge 3 mil e 500, você não paga mais nada. Mas o co-payment paga ou não? Não, quando você atinge os 3 mil e 500, acabou os seus co-payments. Seu plano é diferente. Tem plano que tem deductible e tem out of pocket. É totalmente diferente, tá? Ok, eu vou te passar o meu. Deixa eu ver. Eu não tenho óculos. É ruim mesmo? Não consigo sem óculos. Ah, não consigo sem óculos. É ali na mesa, ó. Tá ali na mesa. Qual os dois aqui, ó? Isso aqui? É, isso funciona. Obrigada. Ok, gente. Vê como é que eu vejo sem entrar aqui. Só um minutinho. Estrugues, viu? Tem uma canelinha aí. É. Preventivo que é zero. Ou seja, todos os seus exames preventivos, você não paga nada. Uma vez por ano isso. É, uma vez por ano. Você tem direito... Ele chama de Well Visit. Well Visit, exatamente. Isso é... Tudo que é preventivo é grátis, é coberto. PCP co-payment. É o seu primary doctor. Você tem 20 dólares de co-payment. Então, cada vez que eu vou ver o meu médico, é 20 dólares. Isso. O seu primary care. O clínico geral. Ou médico de família. Isso. Aí, o especialista, você paga 40. Que é quando ele me recomenda. Exatamente. Para um especialista. Isso. Então, você... Mas... Então, você tem um HMO. É, o meu... Ele tem que me recomendar. É, então você tem um HMO. Existem dois tipos de planos aqui, tá? HMO ou HMO, que você tem que sempre passar pelo primary care. Isso. Ou o médico da família. E tem o IPO, PPO. Você pode ver o que você quiser. Porque no Brasil, a maioria é assim. É. Você vai o que você quiser. A maioria que eu faço é assim. Porque a gente... Aqui é muito ocupado. Eu, pelo menos. A gente não tem tempo para estar indo num primário doctor. Mas a diferença do custo é bem alta. É, bem alta. Depende. Se você qualificar para um tax credit, aí fica barato. Que isso eu explico para vocês depois. Isso, isso, isso. Como que você pode pagar barato. Não, você tem um bom plano. É ruim. Não fala mal de ninguém, não. Não fala mal. Tá. E aí, agora tu tá fazendo isso full time e já tem seis anos. Seis anos full time. Aham. Ajudando a comunidade brasileira especificamente. Eu me especializei na comunidade brasileira. A maioria dos meus clientes, hoje em dia, são brasileiros. Porque eu entendo e me ponho no lugar deles. É mais fácil eu entender eles. E eles, porque eu já passei por aí. Caramba. E eu vi você lá na Expo. É, foi ótimo. Foi o primeiro evento que você fez? Ah, eu tô em outros. Não sei se posso falar aqui. Fala o que você quiser aqui. Tá vendo aqui? Ó, a minha cara aqui. Você pode falar o que você quiser. Fala. Não, eu também já participei dos eventos da Pastora Renata. Sim, Renata. Os eventos de algumas igrejas. A Renata é a AMI. É a AMI, exatamente. Eu tô também na Lid. Eu tô em outros eventos. É, eu vi você na Lid. Eu vou estar no agora da Toss. Não sei se chama Toss. Toss, não sei. É um produto de cabelo, porque a gente vai estar lá também. É isso aí, menina. Tem que estar em tudo. Tô aí. Porque o revisto não é lembrado, né? Exatamente. E agora no canal Perguntas tá aqui também. Igual, exatamente. Igual a qualquer coisa.